Se você é fã de Ben 10 e quer se aventurar pelo universo com seu herói alienígena favorito, qualquer um desses jogos vai te profissionar horas e horas de diversão, com suas transformações alucinantes, bilhões icônicos e emissões emocionantes. Portanto, vamos ver todos os jogos do Ben 10 para Playstation 3. Esse vídeo vamos ver em horas de lançamento, do mais velho ao mais novo, conhecendo um pouco de cada game. Eu me chamo Alexandre Oficial e bora para o vídeo. O primeiro na nossa lista temos o clássico Ben 10 Iron Force Vilgax Attacks. Lançado em 2009, nesse jogo você se aventura com Ben, Gwen e Kevin, em uma missão épica para derrotar o terrível Vilgax, que está tramando algo bem sinistro. Os pontos positivos desse game é essa história envolvente que te mantém na ponta da cadeira, com muita ação, diáculos e engraçados, passos para resolver. Você vai se sentir no universo do Ben 10. Já os pontos negativos desse game, pessoal, que algumas pessoas podem achar, são seus gráficos que são poucos datados para padrões atuais, mas nada que atrapalhe a diversão de salvar o dia. Além da história envolvente, que se deixa com a adrenalina a mil, esse jogo oferece uma oportunidade única de se sentir como um verdadeiro herói. Você vai poder se transformar ao Ben e Suzy, Cris, alienígenas, cada um com suas habilidades especiais para enfrentar desafios. Resolver quebrar cabeças, salvar o universo, diáculos engraçados e ação frenéticas, torna a experiência ainda mais divertida. Em seguida, vamos para o Ben 10 Cosmic Destruction, lançado lá em 2010. E lembrando, pessoal, esse game aqui é o jogo de Ben 10 com a maior pontuação do Playstation 3 no Meta Quick. Esse game, pessoal, do Ben, precisa enfrentar uma ameaça cósmica que coloca os universos em perigo. O que mais se cativa nesse jogo são as transformações. Sim, você pode se tornar várias formas alienígenas, cada um com sua habilidade única. Isso garante uma experiência de jogo bem variada, afinal, quem não quer se transformar em um alienígena super poderoso para salvar o mundo? Nos pontos mais baixos desse jogo, pessoal, alguns podem achar a jogabilidade um pouco repetitiva em certos momentos, mas nada que um fã de Ben 10 não supera com um sorriso no rosto e uma boa dose de determinação. Bem, imagine se transformando em diversas formas de alienígena, cada um com suas habilidades únicas, poderes desvastadores. Esse jogo, pessoal, permite exatamente isso. Você vai poder explorar cenários incríveis, derrotar inimigos poderosos, descobrir os segredos por trás das conspirações que ameaçam o mundo, a diversidade da gameplay e a possibilidade de sentir os poderosos combos que os alienígenas podem fazer, fazem desse jogo uma escolha imperdível para os fãs de Ben 10. Prepare-se para uma aventura cheia de ação e mistérios. E antes de nós ir para o próximo game, pessoal, espero que seja tão doido deixando um like, se inscreva no canal e para não perder nenhum tipo de conteúdo, vai logo ativando seu sininho. Pode deixar seus comentários aí quando está lendo todos, pessoal, para deixar que eu vou responder todo mundo. E lembrando, quem puder ajudar nosso canal e mais ainda, apoia aí no Seja Membro que vai estar ajudando demais nosso canal. Beleza? Então, bora continuar. Agora, avançamos para o Ben 10, ou Minim Piece, que aterrissou aí em 2012. Aqui, Ben se junta ao jovem herói Hot, para enfrentar o mal em diversas dimensões. O que mais se destaca nesse jogo são os gráficos melhorados, em relação aos títulos anteriores, e a adição de novos aliens para se transformar. Isso mesmo, prepare-se para descobrir novos poderes alienígenas e desafiar novos vilões mais perigosos. No entanto, alguns jogadores podem achar que a história não é tão envolvente quanto os outros títulos da série. A adição de Hawk como parceiro da equipe também traz uma dinâmica interessante, a jogabilidade. Se você é fã de explorar novos mundos e enfrentar desafios épicos, desertar mistérios intergalácticos, esse jogo é pra você. O jogo é o Ben 10, o Minim Piece 2, que está com uma notinha ainda no Metacritic, por conta que também copiou bastante o jogo anterior, não teve muita criatividade para estar fazendo esse próximo jogo aqui, que é o último jogo que tem lançou para o Playstation 3. Então, ganhou essa notinha porque copiou bastante o jogo anterior. Mas calma lá, não é tudo de ruim, tem também seus pontos positivos. Então bora. Lançado em 2013, nesse capítulo Ben, continua com suas aventuras com o Hawk, lutando contra vilões e sinais incríveis e cheios de detalhes. O Ben, além dos controles mais polidos e da variedade de missões disponíveis, pode ser que você sinta uma falta de um desafio mais intenso em algumas partes do jogo. É um jogo que, pessoal, não tem muita criatividade em si, tem momentos que vai ser bem genéricos para você estar caminhando em meio dos corredores. Mas tem, tipo, talvez você pode odiar muito, talvez você pode também amar esse jogo, depende muito de você. É uma continuação do Ben 10 Omini Versus 1, que é bem melhor do que o 2, mas você também pode estar finalizando ele. E lembrando, de acordo com Metacritica, o melhor jogo de Ben 10 para Playstation 3 é o Ben 10 Ultimate Alien Ghostblet Destruction, com uma apontação de 66. Esse jogo recebeu elogios, possui a jogabilidade, variedade de alienígenas jogáveis e expansão de universos da série. Pessoal, então vamos para o jogo bônus que eu quis colocar aqui, já que é uma lista com todos os jogos do Ben 10 disponíveis para Playstation 3. Ele é um jogo de Ben 10, então ele tem que estar aqui, que é o Ben 10 Galactis Hasik. Pessoal, esse é um jogo bem diferente ao Mario Kart do Ben 10. E, pessoal, eu tentei achar alguma nota dele do Metacritic, mas não tem nada, tipo, literalmente ninguém jogou ele para estar dando sua nota no game. Então, é esse nível que está esse jogo, pessoal. Ele tem sim as suas diferenças, né? Tem seus poderes, tem o seu estilo de correr, tem a sua jogabilidade, mas, no geral, as pessoas, todo mundo que eu precisei, eu não cheguei a jogar esse game aqui, pessoal, claro, não cheguei a jogar, mas todo mundo que eu cheguei a questionar, fala que não foi tão agradável a experiência. Mas, está aí para você, você pode procurar, você pode estar baixando, você pode estar instalando o seu videogame. Então, pessoal, chegamos ao final de vídeo. Esses são todos os jogos disponíveis para a Playstation 2 relacionado ao Ben 10. E lembrando, todos esses jogos que eu mostrei aqui, que são para a Playstation 3, também tem para a Xbox 360 e alguns deles também para a Playstation 2. Então, são jogos bem multi-plataformas mesmo, jogos disponíveis em vários consoles mini diferentes, até os consoles da Nintendo, você pode estar encontrando esses jogos que eu mostrei hoje para vocês. Então, espero de coração que eu agradeço a todos vocês aí. Caso, pessoal, faltou algum jogo nessa lista, que eu acho que não faltou, mas, se tiver faltado, deixe aí nos seus comentários, que eu vou estar lendo tudo, beleza? Pode comentar a nossa sugestão de um novo vídeo, que eu vou estar lendo, que eu vou também posso estar fazendo, beleza? Então, vocês estão ajudando bastante nos comentários. Então, pode comentar aí que eu vou estar lendo. Então, fique com Deus e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintal